O Peão voltou, pá! 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 O Peão voltou! Vamos ser campeão em outra! Vamos invadir o Arapiraca pesado, viu! Chega lá, a gente mete mais dois, ganha o Arapiraca e fica tudo certo, aí devolve os quatro gols. O Asa sempre é muito forte aqui com o apoio do nosso público. É 2x0, 2 de Viçosa, pode gravar aí. Aqui nem ele não ganha não, aqui não, já é a loja. Precisa trazer criança, precisa trazer a família para o estádio, acabar com violência. Futebol é isso, a família é emoção. Futebol é o campeão, é campeão, é campeão, é campeão! Futebol é o campeão, é campeão!